Com a nova valorização do dólar, a fortuna de Paulo Guedes, nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, a fortuna dele aumentou. Mas agora falta recurso para a pesquisa, a fuga de cérebros. Enquanto a fortuna de Paulo Guedes e de Roberto Campos, presidente do Banco Central, a fortuna cresce nos paraísos fiscais, o governo Bolsonaro nega recursos para a pesquisa científica e tecnológica. Esse é o Brasil de hoje, Brasil de Bolsonaro. Fora Bolsonaro!